Isso mesmo, sou eu, cantor Lourival França, chegando mais uma vez pra falar com todos vocês, né? É, hoje eu quero falar aqui do Gilberto Leite da Costa, que todo mundo ouve e todo mundo gosta. Eita, meu Deus do céu! O Gilberto Leite pensou que ele tava falando, né? Tava falando e eu não tava ouvindo. Eu tava ouvindo sim. Meu abraço, Gilberto Leite. Eita, nós! Vou mostrar a minha pança aqui. Eu como pouco, gente, é brincadeira dele. Vou mostrar aqui a minha barriga. Olha o tamanho. Eita, nós, né? Eu como pouco, Gilberto. Eu como pouco, homem. Eita, nós! É isso aí, né, gente? Meu grande abraço, né? Pra toda a família aí do Gilberto Leite. Todos vocês aí, tá bom, gente? É! Que Deus abençoe mesmo, ricamente, abundantemente, a vida de todos vocês, tá? A Pati tá dando risada aqui, Gilberto. É, tá dando risada aqui. Tá sorrindo! É, a Patrícia, é sorridente! Ó, Gilberto! Vamos ouvir um pouco das suas brincadeiras aí? Vamos lá, vamos lá! É, vamos ouvir um pouco das brincadeiras aí do Gilberto. Já, já eu volto pra trazer as minhas despedidas! E você vai trazer Lourival França pra Mossoró, é? Tu tá doido, é, menino? Tu tá doido falando aqui perto do telefone pra ele escutar. Aí ele endoida lá e quer vir pra Mossoró. Tu tá doido, menino? Pra lá, menino! Ah, meu Deus do céu! Lourival França come demais, homem! Você não vê, não, a pança dele, não, a barriga dele pendurada, não? Ai, que Deus do céu! Lá nos vídeos dele, lá no YouTube, não? Você é todo, vai pra lá, rapaz! Chama Lourival França pra vir pra tenda do profeta. Aí o que é de armário aqui e fogão aqui, menino come demais, velho! Tô doido, ele come na panela lá em Conchal, menino! Ai, que isso é o pessoal falando com o homem aqui, vem falar aqui perto de mim! Aí o doido lá escuta lá, Lourival França é cada macaco no seu galho! Ele lá no galho dele e eu lá no meu galho! Eu fiquei nervoso agora! Ai, você não vai te achar graça, não! Aí a gente vai falar com o cantor, irmão e Cristo, aí vem! Aí, vai trazer o homem pra cá, vai trazer! Tu é doido, tu é doido, né? Tem que acabar com o medo da gente aqui, menino! Ah, menino! Lourival França é chique, só come camarão, caviar... Ai, perturba os outros pra lá, homem! Oxinho! Ai, eu acho possível! Ah, era mais essa! E, menino, fica aí, fica aí, não vai chorar, não! Vai chorar, não, que Lourival vai escutar, aí vai adular você, vai adular você! E ainda bem que parece que ele não tá ouvindo! Ah, menino besta, tu é besta mesmo, né, menino? Quer encher a pança de Lourival pra passar de bonzinho! Carguei na pança de Lourival pra macerar! Eita! Lourival França deixa lá no galho dele lá, em Conchal! Ai, meu Jesus! É ele lá na casa dele e eu aqui em casa, cê é doido, hein? Eu não sei nem o que comigo mais, não! Tem dinheiro não, menino, pra fazer feira pra Lourival encher a pança aqui, não! Esse menino é doido, esse menino é doido! Lourival França comendo uma panela, aquelas... As colheres, é daquelas de pau, menino, grande, as conchas grandes, tu é doido, hein? Ah, meu Deus do céu, ainda bem que eu não tô com raiva! Só fiquei um pouco assim, meio nervoso, porque não tem um dinheiro! Ai, meu Deus do céu! Aí Lourival não vai fazer feira pelo almoço, aí já tá, e tomar café aqui! Lourival, como arruma tapioca com ovo e bolo, menino, tu é doido, hein? Ele sobe na balança e tem o mau prazer do ponteiro da balança aí lá em cima! É doido, hein? Sim, é não, estragou meu dia, estragou meu dia! O profeta aqui falando com o cantor Lérita e o idiota! É chamar Lourival, é chamar... Ai, meu Deus do céu, sei não, viu? Não, dá não, viu? Eu não quero nem mais falar com ninguém! Esse Gilberto Leite, pelo amor de Deus, né? Ô, Gilberto Leite! Você pensou, né? Pensou que eu não tava ouvindo, ué? Eu ouvi aqui, ué, eu ouvi sim! Meu abraço a todos vocês, gente! Vou indo embora, vou indo embora, vou indo embora ou não, vou indo embora! Uai, sou! Eu vou embora! Ai, meu Deus do céu! Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e vos dê a paz, tá bom, gente? Quem despede, sou eu, cantor Lourival França! Fiquem todos com Deus! 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 Vamos lá.